E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo top aqui no canal, eu sou o Raio Seja bem-vindo a esse canal maravilhoso, cara, o vídeo de hoje vai deixar você de queixo caído, é isso mesmo Nesse vídeo que eu tava eu navegando na internet e de repente encontrei esse vídeo Que o cara promete, cara, que você vai economizar o seu combustível aí no seu carro, tá certo? Fazendo até 46km com litro, é isso mesmo que você ouviu, já vamos de imediato, cara, reagir a esse vídeo Sem enrolação, tá certo? Se liga nesse vídeo, cara, rapaz, deixa o like e compartilha demais, vamos lá Aí pessoal, tanque cheio, tudo zerado, a gente tá subindo pra São Paulo Quando chegar lá, eu vou instalar o aparelho e também vou completar o tanque pra ver quantos litros a gente gastou Ele deixou até o número dele aí, cara, o número de telefone, olha só Parou no posto pra abastecer Toma travada Boa tarde pessoal, meu nome é Rodrigo, pra quem não nos conhece Esse aí é o cabra Estamos aqui agora, completamos, viemos de Caraguatatuba Enchemos o tanque lá, viemos pra São Paulo Aqui em São Paulo a gente instalamos o equipamento de hidrogênio E agora estamos completando o tanque pra ver a diferença, quantos litros nós gastamos pra vir até São Paulo E quanto nós vamos gastar pra ir até Caraguatatuba Ah, essa eu quero ver, cara, se liga só A bomba parou 14 litros mais ou menos Pessoal, acabamos de sair de São Paulo Estamos saindo de São Paulo agora Hidrogênio instalado no carro Ah, você nunca ouvi falar isso aí não, cara Nesse momento está fazendo 22 km Por litro Estamos saindo de São Paulo Pessoal, estamos aqui na Ayrton Senna agora O carro está fazendo nesse momento 23.2 Nossa 23.2 fazendo agora Na verdade eu viajo bastante com esse carro Na estrada ele nunca fez 23 Ele já chegou a 20 na estrada Agora o hidrogênio está fazendo 23 Ah, esse eu quero ver, cara Na Ayrton Senna agora Vamos ver Quando nós chegarmos lá em Caraguá Quanto que vai dar Nossa Pessoal, mais uma vez estamos aqui O carro está fazendo agora na faixa de 24 24 km por litro Tudo que a gente quer agora é economia, cara Estamos aqui novamente Você está doido Estamos agora na Tamoios A 60 km de chegar Até Caraguatatuba E neste momento está marcando 23 km por litro Olha isso Percebe-se que o ponteiro do combustível Mal se mexeu Daqui a pouco a gente chegando lá Nós vamos fazer um abastecimento Para a gente ver A paz Para a gente ver de fato Quantos litros nós gastamos De São Paulo até Caraguatatuba Até breve Maravilha A média Aí rodamos 183 km 183 km 183 km E o ponteiro está lá em cima ainda, cara Olha só Agora nós vamos Completar o tanque Para nós ver Quanto de fato A gente consumiu Isso aqui é muito sério, cara Você é doido Rapaziada Olha aí De completar aqui Deu 3.9 3 litros, cara Quase 4 litros 3 litros 925 ml Travou a bomba Você é doido, meu jovem Quero colocar no meu carro já Aqui de novo Aqui o Rodrigo falando Aqui está o comprovante Agora que é interessante A nota fiscal do abastecimento Nós fizemos ontem Esse aqui é o abastecimento Que eu fiz De Caraguá A São Paulo Ok Olha a data aí Dia 8 de 2 2022 Às 13 horas E 8 minutos Ok Nós enchemos o tanque Para poder estar subindo Para São Paulo Ok, pessoal Nossa, meu Vamos ver aí Essa outra aqui Foi o abastecimento Que eu fiz Lá em São Paulo Repara aí Parque Capuava Santo André São Paulo Olha a data aí 8 de 2 2022 Às 18h22 Foi a hora que eu abasteci Para nós Descermos para Caraguá De São Paulo Para cá Ok Está lá 13 litros E 98 Ok Foi o tanto de litragem Que entrou de gasolina Rapaz do céu Nós completamos Para vir para Caraguá Ok Vamos ver aí Essa próxima aqui Foi quando nós Chegamos aqui Em Caraguatatuba Olha aí o bairro Jaraguazinho Caraguatatuba Olha a data embaixo 3 litros 900 2 de 2022 Às 21 horas E 17 minutos Ok Nós completamos O tanque E o bom que o cara Está mostrando a prova Está mostrando realmente A prova O hidrogênio Junto com a gasolina Ok pessoal Olha aí Ali atrás Entendeu 3 litros 925 ml Até a bomba travar Ok Você é doido Eu quero isso gente Cara Da nossa viagem Quero isso gente O carro Ford Ka 1.0 3 cilindros Tá bom Aqui ó De Caraguá Para São Paulo Nós rodamos 183 km 4 4 Dividido pela litragem Que foi 13,98 Ao abastecer Lá em São Paulo O carro então Fez 13,11 km Por litro Só na gasolina Rapaz E na volta E na volta Nós rodamos Nós rodamos O mesmo 183 km 0.4 Ok Chegando aqui Nós completamos O tanque Que deu a litragem De 3,92 Parei Dividido km Dividido km Pela litragem Tá dando 46,78 km Por litro Pessoal Aqui já é a gasolina Com hidrogênio Então Conclusão É que nós Tivemos uma economia Muito boa Gasolina com hidrogênio Nunca ouvi falar isso Cara Olá pessoal Estamos aqui Mostrando Nosso equipamento Nosso gerador Nossa De hidrogênio Ok É esse aqui Ó Esse equipamento Que gera o hidrogênio Quebra as moléculas Da água E retira O hidrogênio Que é um gás puro Muito interessante Isso aqui Que ele tá falando Cara Vamos ver Onde é que vai Isso aí Fazendo O hidrogênio Aí Tá ok Rapaziada Esse é o nosso equipamento Em funcionamento Nossa Meu brother Ele tem dado Essa economia No meu veículo Ok Preciso colocar Isso no meu carro Gente Não ocupa espaço No porta-mala Nossa Que maravilha Vai no cantinho Do porta-mala Cara Rapaz Do céu Parabéns Parabéns Mais de Cristo Fui